Eu estava vendo hoje os comentários de vocês sobre a tomada 12V, achei massa, viu? Muita gente questionando, dizendo que não, mas assim, o que eu acho legal é que vocês questionaram, disseram, não, tio Chico, eu prefiro a tomada 12V, argumentaram e me convenceram, concordo com vocês, em muitos pontos que vocês deram, a tomada 12V é mais interessante, né? Porque a tomada USB são só 5V, a tomada 12V é melhor, eu entendi o argumento de vocês, continuo defendendo que a Crosser deveria vir com uma tomada USB e um inscrito, de forma muito inteligente, disse assim, poxa, podia ter colocado a tomada 12V debaixo do banco, né? Colocava embaixo do banco a 12V e a tomada USB no local onde é mais prático para quem vai usar celular, para quem vai usar o celular para fazer o deslocamento, usar ou para entrega, os mototaxistas, motofretistas, é mais prático um USB, tá? E aí eu gostei da sugestão de um de vocês que disse que seria mais interessante ainda colocar uma tomada 12V embaixo do banco e a tomada USB no painel, onde quer que seja, tá? Mas massa, gostei de muitos comentários de vocês, defendendo a tomada 12V, argumentando, e eu gosto disso, eu gosto disso, de argumentação, tá? E aí contra bons argumentos, você só tem que aceitar e realmente dizer, pô, legal, gostei do seu ponto, mesmo que eu não concorde, mas é legal. Então eu fiquei muito feliz aí vocês praticando argumentação, defendendo o ponto de vista de vocês, seria muito legal se vocês fizessem isso também na hora de comprar uma moto, né? Na hora de decidir comprar uma moto, na hora de exigir coisas que venham, acessórios, itens de segurança que venham na motocicleta. Então eu acho que eu tô fazendo um papel legal aqui de fazê-los praticar argumentação, né? O cara que não argumenta, que não tem um bom argumento, eu ignoro. Então vocês podem ver, muitos de vocês que colocaram lá, não concordo, eu acho que 12V é melhor por isso, botei lá meu coraçãozinho, não dá pra responder todo mundo, né, gente? E aí eu tô lá dando meu, deu o coraçãozinho, um joinha, que é sinal de que eu tô concordando, tô achando positivo, beleza. Eu posso não concordar na totalidade do pensamento da tomada 12V, mas eu entendi e show de bola, tá valendo, tá valendo o ponto de vista, porque eu uso a argumentação. E uma boa argumentação, né, justificando o uso da Yamaha ter colocado a tomada 12V, tá? Mas o meu pensamento, e aí vou agregar o pensamento que vocês colocaram. Então, teve até um inscrito que colocou, perdeu, Tchico, a maioria dos inscritos aqui no comentário gostaram da tomada 12V. Pô, que massa, que bom, que bom que a maioria gostou, né? Sinal que a Yamaha deu um ponto certeiro, acertou. Mas o que eu acho legal é exatamente essa parada de vocês questionarem. Aí teve esse inscrito que falou que a maioria não concordou comigo, que a Yamaha acertou, que eu achei massa. Mas eu quero muito que vocês pratiquem exatamente esse poder de argumentação. Tem gente que não sabe argumentar, aí eu ignoro mesmo, né, dependendo até do tipo de argumentação, chula, o que é que você... Chula que eu digo não, tava lendo, chamar de bobo, idiota, mas assim, quando o cara vai pro baixo, sabe, baixaria, xingar, palavrão, tal, aí vai pro bloco. Mas o cara dizer, pô, Tchico, teve um cara que me esculhambou lá, dizendo, ah, você quer, Tchico, brinco. Eu levo na brincadeira, tá? Não sou sensível, não. Tem gente que acha que eu não gosto de ouvir comentários, tem gente que diz que eu não gosto de ouvir comentários que vão contra o meu pensamento. Como assim, bicho? Eu tô aqui todo dia, debatendo com vocês, com ponto de vista divergente, várias pessoas divergindo comigo nos comentários. Eu só bloqueio quem vem agredindo, entendeu? Quem vem agredindo, vai pro bloco mesmo. Agora, realmente, muita gente não concordou com o meu ponto de vista da tomada 12 volts, e sim concordou com a Yamaha. E eu achei massa, parabéns pra vocês. Fiquei orgulhoso, viu? Fiquei orgulhoso dos meus inscritos. Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.